E começa hoje a Virada Sustentável, que é um dos maiores eventos do Brasil dedicados à sustentabilidade. É a primeira vez que ele vai ser realizado aqui em Curitiba. Isso numa parceria com o Sistema da ONU Brasil, a Virada Sustentável, que teve início em 2011 lá em São Paulo. Essa iniciativa propõe debate de diferentes temas para a população, gerando reflexão, além de reforçar as redes de transformação e de impacto social. E é sobre isso que eu converso agora ao vivo com o repórter Vinícius Carrasco. Que está em uma das atrações dessa grande programação, não é mesmo? Vini, conta pra gente. Bom dia. Oi, Giovana, bom dia. Nesse momento a gente fala ao vivo aqui da PUC Paraná, onde estavam realizando, ocorrendo várias atividades aqui, as discussões do Fórum da Virada Sustentável. Agora há pouco teve apresentação artística, como vocês viram na abertura do jornal. E quem vai falar um pouquinho dessas atrações, são mais de 100 atrações gratuitas, é a Yara Elis, produtora cultural. Fala pra gente um pouquinho sobre a programação do Fórum da Virada. Vai acontecer ao longo da semana. Isso, exatamente, Vinícius. A programação da Virada Sustentável do Fórum se iniciou hoje, então, e vai até na quinta-feira. É uma programação gratuita, aberta. É só chegar e participar. Nós teremos diversas discussões, né? Sobre sustentabilidade, sobre reflorestamento, cidades resilientes. Então, são temas em pauta nesse momento, pra gente repensar o nosso consumo, pra gente repensar toda a questão ambiental e social nesse momento. Então, hoje a gente iniciou, junto com isso, a gente tem algumas apresentações artísticas. Então, hoje foi uma apresentação curta, circense, que traz também pra um outro ambiente, né? E, conjuntamente com isso, a gente vai ter no Tribunal de Contas, no dia 15 e 16, uma experiência circense, onde vai acontecer os voos de trapézio a partir de sete anos de idade. As crianças podem participar totalmente com segurança, gratuito. Lembrando, mais uma vez, que toda a programação é gratuita, né? É uma experiência de voo de dois minutos ali, pra sentir essa adrenalina do que é vivenciar essa experiência. Tá certo. Eu agradeço a sua participação aqui com a gente. E, Giovana, olha só, a gente conversou também, né, com o Gustavo Armes, que é um dos produtores da organização aqui da Virada, e ele falou pra gente um pouco sobre a expectativa desse evento, o que as pessoas podem esperar e um pouco mais das atrações. Vamos conferir. Mais de 100 atividades gratuitas, um fórum acontecendo na PUC com diversos debates, mesas, palestras, workshops, debatendo o tema da sustentabilidade nas suas diferentes camadas. Toda uma programação infantil acontecendo nos dias 15, 16, ali no Tribunal de Contas. Temos contação de história, jogos gigantes, brinquedos infláveis, tem uma feira, tem alimentação, tem contação de história, muita coisa bacana mesmo. Tem a programação de bem-estar com yoga e outras atividades. Tem a programação musical extensa ao longo de todo o feriado e final de semana, nos dias 15, 16 e 17, até domingo. A gente, além do Tribunal de Contas, depois no domingo retorna pro palco do Museu do Olho. E aí, realmente, música, teatro, circo, muita coisa bacana acontecendo. Para acesso a toda essa programação, as pessoas interessadas em participar podem consultar o site oficial, que é viradasustentável.org.br e aproveitar, então, toda essa programação, as discussões, as atrações artísticas, porque está bem variada em diversos espaços aqui da capital paranaense. Está certo, Vinícius. Obrigada pelas informações.